Ah, agora o Museu das Crianças está aqui no Centro de Interpretação Algebarrota e estamos no Campo da Batalha, onde aconteceu uma das maiores batalhas da história de Portugal. Agora vamos fazer magia e vamos ver quem é que encontramos para nos ajudar a contar esta história tão emocionante. Bora lá! 1, 2 e 3! Yes! Estão a ver isto? Olá! Boa tarde! Como é que se chama? É castelhana? Não, não, não. Eu sou portuguesa, o meu nome é Carlota e sou do Museu das Crianças. Ah! Pode-nos ajudar aqui a explicar um bocadinho da história de Portugal às crianças? Nós estamos num momento crucial da nossa história. Eu sou o Nuno Álvaro de Pereira, mandante do exército português, vêm os castelhanos e nós precisamos de uma tática. Já pensei na tática do quadrado, estamos agora aqui com estes cavalos de frisa, que é para atacar os cavalos dos castelhanos. Já abrimos umas covas de lobo, não se vê porque são disfarçadas. Claro, porque é daqueles... Claro, claro. Exou-se? E... somos poucos. Esse é que é o grande problema. Os castelhanos são muito mais do que nós. Muito mais. Eles vêm com um exército de 10 mil homens. E nós somos muito menos. Mas... Muito menos. Só que temos estado a tentar reunir todo o povo das várias terras por onde temos passado. E somos portugueses. Somos fortes e valentes. Eu espero que... Eu venho aqui! Eu venho aqui! Eu venho aqui! Eu venho aqui! Eu digo-lhe! Eu corro-os todos já para a jada! Esta é a padeira de Aos Barretas! Sou uma padeira de Aos Barretas e a senhora quem é? É do Museu das Crianças? Não me lhe digas! Eu fiz uma viagem no tempo, porque eu não estou nesta batalha. Mas tenho esperança que vocês ganhem! Eu vou mostrar-lhe como é que eu corro com eles! Ah, então bora lá! Ora, quer a ver? Ora, venha! Ora! Pumba! Ora! Pumba! Ora! Pumba! É chico! Mito ou realidade? Não interessa! Este é um dos episódios mais emocionantes da história de Portugal! E portanto, já sabe! Não perca esta aventura no Museu das Crianças a partir de Outubro! A História de Portugal! Bora!